Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui a nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar os comandos while e end do, que basicamente elas fazem um laço de repetição enquanto uma condição for verdadeira. Então pessoal, como que é a síntaxe aqui? Basicamente eu tenho um while e aqui na frente dele eu tenho uma expressão. Enquanto essa expressão for verdadeira, ele vai executar o meu laço de repetição. Então nesse primeiro cenário aqui, while true, então sempre ele vai ser verdadeiro. Ah, o que acontece? Eu posso quebrar o laço através do comando exit. Então, ah, eu quero que saia do laço manualmente. Ou eu posso voltar para o começo do laço utilizando um loop. Isso para cenários onde eu tenho um while true, um while sempre verdadeiro. Então nesse caso aqui eu volto para o começo do laço, ou nesse caso aqui eu saio do laço. Então pessoal, para esse contexto aqui, ele vai ficar me mostrando a pergunta, enquanto eu clicar no sim, ele vai ficar caindo nesse loop, vai ficar sempre voltando. Agora já para esse segundo exemplo, o que nós estamos fazendo? Enquanto não for o final do arquivo na SA2, que é a tabela de fornecedores, nós vamos incrementar a mensagem com o nome do fornecedor e vamos pular o registro. O que vai acontecer? Supondo que eu tenho cinco fornecedores. Aqui ele veio no primeiro, pulou, veio no segundo, pulou, veio no terceiro, pulou, chegou no quinto, pulou. Aí ele voltou aqui para a linha do while e bateu a informação. Opa, eu já estou no final da tabela. Então essa condição aqui não é mais verdadeira. E aí sim ele sai do laço de repetição. Então eu posso tratar um laço manualmente ou eu posso tratar aqui automaticamente. E aí feito isso nós vamos mostrar a mensagem. No caso, se fosse por exemplo uma carry dentro de outra carry, nós poderíamos ter esse cenário aqui, onde nós estamos percorrendo uma carry da SF1 e dentro dela nós percorremos uma carry da SD1. Então aqui é um laço dentro de outro laço. Então aqui vamos executar o exemplo. Então, quer continuar o laço? Sim. Ele está caindo naquele comando loop. Estou clicando no sim. A partir do momento que eu cliquei no não, ele continua a execução. E aqui são os fornecedores que ele encontrou e trouxe para a gente na mensagem. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri